Eu fico doido quando o vinho tava bem assim. Correria. Tiros. Soldados e guerrilheiros em um confronto direto. Mas calma, tudo isso faz parte de um esporte bem diferente de tudo aquilo que você está acostumado a ver por aí. O nome disso, iSoft, que mais parece um jogo de videogame. O esporte surgiu no Japão na década de 70 e hoje conta com milhares de praticantes pelo mundo. A adrenalina é total. Afinal, o iSoft é um esporte de ação que simula situações de combate. Para isso, utiliza armas de pressão que disparam bolinhas de plástico não degradáveis. Os bibis, de 6 milímetros de diâmetro, mas que podem deixar ferimentos. Já as armas são réplicas das quais são usadas pelas forças de segurança. Desde as pistolas até as grandes metralhadoras de vários modelos. Em breves, na ilha do Marajó, já são mais de 50 praticantes desse esporte em 3 grupos. Esse jeito radical de se divertir chegou aqui há pouco mais de um ano, com apenas 4 praticantes. Agora, a história é bem diferente. Para comemorar um ano de iSoft no município, eles montaram um verdadeiro campo de batalha com duas equipes, a Spark e a ONU. Instrumentos de proteção como capacete e óculos são obrigatórios. Os grupos, um deles já está aqui pronto. A Spark vai enfrentar o pessoal da ONU, que está do outro lado, numa área também descampada. A área de confronto, o fronte de batalha, vai ser no meio dessa floresta densa aqui, que divide essas duas áreas. O sinal foi dado. A batalha começou. No meio do mato, os soldados eram quase imperceptíveis. Olhe bem para essa imagem. Parece só mato, mas não é. A camuflagem é fundamental em áreas de floresta. Teve momentos em que o silêncio era total. Até ser interrompido pelos confrontos. Depois de quase uma hora de confronto, a Spark chegou até o fronte de batalha da ONU. E começou a maior adrenalina, para tentar implantar uma bomba dentro da sede do rival. Após o confronto intenso com vários mortos, a Spark conseguiu atingir a meta e venceu o jogo. A vitória foi bastante comemorada. O iSoft é um jogo cujo pilar principal é a honra dos jogadores. Assim, quando um é atingido, imediatamente ele acusa o acerto e sai do jogo. A onertidade dos jogadores é fundamental para o desenrolar do esporte. Sem ela, o iSoft não sobreviveria. No Brasil, o esporte é regulamentado pelo exército brasileiro e equipamentos de segurança são obrigatórios. Em seguida, que é obrigatório por lei e legislação prevido pelas portarias da lei, é o óculos telado. Ele pode ser telado, ele pode ser transparente, protegendo, sendo amparado pelos órgãos que nos abrangem lá. Segurança é óculos. Aí, a partir daí, vai do jogador. Aqui nós temos o bornal, para guardar equipamento, água, jujuba lá do jogo, jujuba o açúcar, para hidratar. Temos aqui a luva tática também, que ajuda muito a escalar, rastejar. O cuturno, que é essencial também no jogo de mata, é essencial. Aqui a máscara telada, que no jogo dói muito pegar no dente, às vezes acontece, acidentes acontecem de quebrar dente. O capacete essencial aqui, no caso do soldado Adriano, ele já pegou um tiro na testa, sangrou. Então ele foi lá, se armou, se equipou, comprou um capacete. E aqui, por último, mas não é importante, a bandana, que é para diferenciar os dois tipos. Os jogos são compostos por duas ou mais equipes, vencendo a que conseguir cumprir o objetivo pré-definido. Os dois times com o objetivo, um, implantar uma bomba, que foi o que nós concluímos ali, com êxito, o nosso grupo, a Esfaz, concluiu. Conseguimos lançar a bomba dentro do QG da ONU. E a ONU, no caso, tentou, mas não conseguiu, com êxito, hastear a bandeira para dominar o nosso território guerrilheiro. Os praticantes desse esporte são pessoas comuns, que nutrem uma profunda admiração pelas forças policiais e militares do mundo afora. Em breves, tem desde autônomo até agentes de segurança como militares e guardas municipais. Mas não é qualquer um que pode fazer parte. Uma das exigências para ingressar nesse esporte é não ter antecedentes criminais e ter uma boa índole perante a sociedade. Inicialmente é comprar o seu equipamento, nunca deixar de esquecer o material de segurança para o pessoal. E chegar com alguém, conversar, a gente vai ver a pessoa ainda ali dela para poder participar do esporte. Depois de tanta adrenalina, restavam os agradecimentos. Primeiro, a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquilo que nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. 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 A competição acabou, mas resta as lembranças de um esporte para quem quer adrenalina nas meias. Amém.